Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Marvel Super War E é com muito orgulho que eu falo que esse é o primeiro vídeo do Patife em 2020 Ué, pode de novo assistir vídeo seu ontem, anteontem, tem um monte de vídeo que eu se disse Pois é, mas esses vídeos foi a magia aí da internet, da programação e eu gravei antes de viajar E agora eu estou de volta no meu setup, estamos de volta pra um ano que vai ser muito gostosinho E hoje a gente vai jogar aí de Miranha, Homem-Aranha, porque foi o personagem que vocês mais pediram Mas como é, o meu primeiro vídeo de Marvel Super War ia ser de Homem-Aranha, ser de Spider-Man E aí eu editei e mandei pro Igor, pra ele ir editando enquanto eu ia gravando os outros Só que eu viajei antes do Igor me mandar E aí eu aprendi várias técnicas melhores com Homem-Aranha E aquele vídeo ficou ultrapassado, então eu não vou usar o vídeo que o Igor fez E eu vou fazer esse daqui, que vai ser um vídeo com as técnicas atualizadas do Homem-Aranha Enquanto ele joga uma partida, lembrando, o importante é que não é a vitória, mas sim eu consegui mandar bem Bom, e explicar pra vocês, né, por base, a primeira coisa que a gente precisa falar é O Homem-Aranha é um assassino e eu vou te falar que eu acho que é uma role que combina super pro personagem, sabe Combina super com o estilão dele E eu vou ensinar algumas habilidades, as habilidades dele são até que simples Mas elas são simples de jogar, mas muito gostosinhas de masterizar Ou seja, você pode ficar muito bem com ele E obviamente que a maior vantagem dele é mobilidade, né Ele é muito rápido porque você consegue soltar a teia e chegar por cima da galera E já chegar batendo e bater no alto e ficar dando hits Bom, vamos lá, então vocês já viram as duas principais habilidades aí do Homem-Aranha Uma delas é a teia, né, ele se arremessa para frente e para cima E a outra habilidade é o tiro de teia, né, o spider shot, eu acho que dá pra chamar assim E qual que é o bagulho do Homem-Aranha? Como a gente tá falando de mobilidade e ele é um assassino Exatamente isso, você vai ruxar e pegar os caras de surpresa Então, por exemplo, a gente já vai chegar aqui, ó, e já vai Uuuuh Uuuuh Ai, mas aí eu me lasquei Rapaz, é que eu me lasquei bastante, né Mas tudo bem, vambora, tem que tomar cuidado com o jungle deles O Homem-Aranha não é dos muito mais, dos muito fortes, né Inclusive ele é um personagem que o pessoal gosta muito de jogar Mas eu sinto que ele não é o personagem ideal para você fazer as suas primeiras partidas, sabe Você precisa masterizar as habilidades dele um pouquinho antes de encarar Só pra dar slow nela, mas eu não, 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 eu não tenho, eu não tenho nível pra pegar ela, não Eu não tenho nível pra pegar ela Ou tem Ih, boa Bom, vamos lá Vou começar a conversar das habilidades dele individualmente, certo Que eu acho que Como vocês já podem imaginar A teia de aranha dá slow, certo Então, mas ela tem alterações Porque qual que é a base, a base do Homem-Aranha A base do Homem-Aranha é mobilidade E mais do que isso, é a skill de mobilidade Essa segunda skill dele, ela tem um cooldown bem baixo E ele vai por cima E qual que é a pegada? Quando você está no alto, se você aperta o botão de ataque básico Ele vai se puxar pra cima do adversário E se não me engano ele acerta crítico, tá Na maioria das vezes ele tem uma otimização de dano crítico I'm not sure, eu não tenho certeza Tá, mas então isso aqui é o X do Homem-Aranha É a mobilidade Você vai rápido E você chega no cara Se ele estiver no seu range Vocês viram como o range fica grandão? Ele já cai em cima do adversário Cacetando ele de dano Certo? Então essa é a primeira habilidade do Homem-Aranha Que você tem que aprender Que é, então, pulei E tum Já chega de cima Dando bastante hit Certo? A segunda skill é a teia Quando você está no chão e você usa a teia Ele simplesmente Eu vou pegar essa mina de novo Quando você está no chão e você usa a teia Nossa, moleque Beleza, está excelente pra gente Ai, ai, ai A teia dele no chão Sai três tirinhos, como você viu Ele dá bolinhas de teia Essas bolinhas de teia dão dano E dão slow no cara Só que ela é linear Então você precisa jogar ela na linha Na direção do cara Isso é meio uso Quando você está No alto Pô, Deus, eu não vou parar aqui não Vou bater, vou focar na torre Quando você está no alto Essa teia vira dano em área Isso é muito bacana Por quê? Porque aí você consegue matar hordas gigantes Cara, só porque eu falei Eu estou arregaçando de amarela Não é minha especialidade não, tá? Não é um personagem que eu jogo muito bem não Enfim Então o negócio é Quando você está no alto Essa teia aqui, essas bolinhas Que vocês viram que vai reta Ela vai em área Vocês viram? Isso é muito forte Muito, muito, muito forte Então, é uma habilidade que vocês vão usar muito Porque, ó Por exemplo, agora Não, não tem o ei Ah, tem o ei pra empurrar aqui, ó Olha o dano em área Como ele machuca, né? Ele machuca e dá slow Então o negócio é esse Você vai pular Você vai usar Essa teia pra dar slow e dano em área E você vai se puxar pra cima do cara Com o hit básico Certo? Esse é o combo do Aranhudo Mano, ele está sendo uma partida sensacional aqui Deu muito bom De novo Não é o personagem que eu mais sei jogar Tá? É... Mas eu tive que realmente não usar o vídeo Que o Igor editou Porque faltou informações Não, não falei sobre Foi essa informação, inclusive Eu não falei sobre a mudança de teia Então, ó Hit de combo de teia Várias teiazinhas acima do cara Ah, e aí vem a ult dele, né? A ult eu não posso esquecer também Que a ult é muito importante Só que eu vou descer lá pra ler, né? Porque o pau está comendo aqui embaixo Eu estava ali em cima garantindo Beleza, passei Deu um slowzinho Vamos continuar Eu acho que eu vou tentar De alguma maneira Farmar esse Esse boost dos caras aqui Entendeu? Pode ser um boost importantíssimo Pra mim Beleza Peguei o boost E agora é só esperar o momento certo É isso em suma Agora falta explicar a ult dele Porque qual que é o problema da ult? A ult do Homem-Aranha Só comba Se você tiver com alguém Que stune Como assim? Você precisa que alguém dê stun No seu adversário Pra sua ult funcionar Você não vê que ela está tampada ali? Ela vai automaticamente Perseguir alguém Que está stunado, tá? Lascou Forcei muito O escape dele é sensacional É muito difícil morrer de Homem-Aranha Porque os caras não conseguem te alcançar Tá ligado? Só que ele é bem fraquinho, sabe? Ele é mais sensível Ele toma mais dano Ele fica chateado Se você fala alguma coisa sobre ele, né? Estou brincando Isso não Mas só que ele é um personagem Que se você der mole Se você tomar o stun Pode ser um problema, né? E obviamente Que você vai ter dificuldade Pra ir pra cima de personagem em tanque Então não é o ideal Que você vá pra cima De um Hulk, por exemplo Que vai te stunar e tal Enfim A ult dele, como eu falei É isso Vocês veem que toda hora A gente fica trocando de lane Muito rápido Isso é muito gostoso Ele é um personagem muito gostoso Sério Ele é oficialmente Um dos mais legais do jogo Assim, em questão de mecânica Sabe? Porque O fato dele circular Pelo mapa tão rápido É muito legal E eu vou tentar agora Ajudar aqui na mid também Vamos ver se eu consigo Mas eu estou muito machucado Talvez seja arriscar demais Peguei Tentou fugir Se lascou Devia ter ficado pra treta Né, bobão? Enfim A gente está com um 5 barra 0 gostoso aqui Que era exatamente o que a gente queria Nessa partida Para sair um vídeo legal De Homem-Aranha Eu estou muito empolgado É um personagem Como eu falei Ele é muito gostoso Ele é muito divertido Então eu super recomendo Se ele estiver na rotação Eu não recomendo Tanta compra dele rápida Se você Ah, quero jogar de assassino Mano, treina com Pantera Treina com alguns personagens Mais simples Porque no final das contas Vocês veem Talvez eu não consiga usar Minha skill nessa partida Porque eu não estou jogando Em squad Então se eu estivesse jogando Com eu poderia falar Para o cara Falar Meu irmão Estula um maluco aí Porque a skill dele é bem forte Ele prende o cara com as teias E ele sai rodopiano É bem legal Mas como eu falei Eu preciso de um stun Mano, e é esse stun Que a gente vai ter dificuldade De alcançar Sem estar em squad Aqui, ó Olha o dano Olha o dano em área Que coisa Absurda, né, velho Ai Consegui Não, não consegui Consegui, ué Ah, mas foi no Foi no minion Foi no minion Não, gente Ué, falhou Falou Botou errado Bom Tá dando bom Tá dando bom É muito ruim Porque toda hora Também você acaba Tomando dano da torre Né, isso é normal Mano, pentelhamos Cara, hein, velho Ai, ele não vai matar Não, ele não tem dano Para me matar, não Mas para morrer Para mim Ele tem Ai Corri Vambora Tem um boost aqui Dando mole Eu vou ver se eu consigo Pegar ele rapidão Carigeiro aqui no lit Beleza Vocês veem Quando ele vai chegando E soltando Tem área É muito dano Né, mano É muito dano E aí você dá esse hit Ainda do alto Você viu, ó Que o critical sai 600 de dano e tal E aí os caras não conseguem Te pegar Eu vou bater no nexus Aqui, ó Porque essa partida aqui Provavelmente eu sou MVP Deixa os caras lá Tretando entre eles Vitória Carreguei-lhes De Spider-Man Gostaram? Ó, espero que vocês tenham gostado Espero que tenha aí Já esclarecido bastante Para vocês O personagem Espero que o áudio tenha Ficado bom Porque Não fui o MVP Isso é tão injusto Mas o cara aí Deve ter mandado bem Tá bom 9 barra 0 ali no bot É de se considerar, né Porque o bot dele Pode ser um problema Para você Porque dá muito dano Enfim, mano Foi uma partida muito boa Tirei um 14 barra 1 Mandei aquele famoso 7 barra 0 Sensacionivas O time jogou muito bem Em conjunto, né Então o time inteiro Foi bem nessa partida E o mais importante É que eu consegui trazer Para vocês aí Um conteúdo do herói Que vocês mais pediram O Homem-Aranha Expliquei as mecânicas Consegui usar uma ult Ali no meio Não foi a melhor Das ult, né Mas foi bom Se você quiser mais Marvel Super War O link da playlist Tá no topo da descrição Outros vídeos na tela E se você não é inscrito E ainda se inscreve no canal Para muito mais conteúdo Está rolando muito Marvel Super War E Rainbow Mas em 2020 O plano é ter muito mais jogo Para você Tá bom Então espero vocês Nos próximos vídeos Muito obrigado Meus queridos Vocês são maravilhosos Os jogos em dezembro Agora em janeiro Foram muito bem no jogo Estou muito feliz Estou conseguindo trazer um MOBA Para você Estou muito empolgado Tá Beijo nessas bundinhas Tamo junto Até a próxima E ah Manda aí o personagem Que vocês querem nos comentários Desculpa a demora Para trazer o Spider Mas a próxima deve ser a Ghost Tá bom É nóis Um beijo Até a próxima E tchau